Olá fera, tudo bom? Beleza! Vamos iniciar hoje o nosso curso de física, de ciências da natureza física, para esse nosso projeto maravilhoso que é a fórmula do sucesso, tá bom? Pensando nessa palavrinha sucesso, a gente preparou coisas especiais para você, a gente vai te fazer ter sucesso, a gente vai tirar esse estresse seu quanto a física, a gente precisa tirar, né? Física tem que deixar de ser esse bicho de sete cabeças que todos os alunos, principalmente aqueles da área de humanas, tá? Que não gostam muito, tá? E acham complicadíssima, a gente vai mostrar que ela não é tão complicada assim, tem algumas dificuldades, mas isso a gente vai administrar aqui, te prometo que isso vai ocorrer, tá bom? Então pra gente começar nosso curso sobre física, a gente precisa saber o que é a física. Então existem milhares de definições sobre a física. Eu encontrei uma que eu irei colocar na tela daqui a pouquinho, que eu acho interessante, tá? Que ela mostra de uma forma clara o que é a física realmente, tá bom? Então olha a tela lá. O que é a física? É o ramo da ciência que estuda as leis que descrevem os aspectos mais fundamentais da natureza, matéria, energia, forças, movimento, calor, luz e outros fenômenos. Todos os sistemas naturais, como os planetas, as estrelas, as células e os seres humanos, possuem as mesmas propriedades básicas. Assim, a física é o ponto de partida de praticamente qualquer investigação da natureza. Texto foi extraído de um belo livro chamado de Física Viva desse autor aí, James Treffield, tá bom? Então chega aqui comigo. Pessoal, veja que a física, ela é uma ciência que estuda a natureza. Então a gente precisa observar mais os fenômenos naturais. Você precisa observar mais. Você precisa estar no seu cotidiano olhando mais o que está ao seu redor. Quem sabe seja o ponto de partida para que tu entenda melhor a física. Deixar de ser alheio a tudo que é tecnologia, natureza. Não, faça o contrário. Seja diferente, tá bom? Tente observar, tente perguntar mais. Sabe aquela criancinha que fica, papai, por que isso? Papai, por que aquilo? Mamãe, por que isso? Seja assim. Agora seja assim com a gente. No nosso site. Chegue lá. César, por que isso? César, por que aquilo? Que aí a gente irá te responder. Tá certo? Então, para que a gente observe a natureza, a gente precisa medir alguns fenômenos. Tá? Mensurar alguns fenômenos. Tá? Então a gente precisa definir o que são grandezas físicas. Para isso, dá uma lida nesse texto de Lord Kelvin aí. Tá bom? Veja lá. Tenho afirmado, muitas vezes, que quando podemos medir aquilo do qual falamos e exprimi-lo em números, ficamos conhecendo algo referente ao assunto. Porém, quando não podemos exprimi-lo em números, nosso conhecimento não é satisfatório nem frutífero. Ele pode ser apenas um início de conhecimento, mas nosso pensamento dificilmente terá atingido o estágio científico. Veja, ciência aí, tá bom? Qualquer que seja o assunto em questão. Ou seja, chega aqui comigo. Precisamos medir as coisas. Você tem que deixar desse trauma de números. Porque para que você entenda a natureza, você precisa medir. é muito diferente de estarmos medindo sentimentos. O amor. Lindo. Perfeito. Isso a gente não mede. Não há medição para isso. Mas isso não é ciência. Ciência a gente precisa medir. Então você tem que perder esse medo. Perca esse trauma de números. Prometa. Desse instante até o final do curso, você vai perder o trauma de números. Combinado? Tá certo. Então vamos lá. Vamos definir grandezas físicas. Existem dois tipos. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Preste atenção aqui na tela. Grandezas escalares são aquelas grandezas que tu pode defini-las simplesmente utilizando o valor numérico e a unidade. Esse valor numérico mais unidade a gente chama de módulo. Chega aqui na tela comigo. César, define pra mim, exemplifica pra mim algumas grandezas escalares. Exemplifico. Amassa. Se você estivesse na sua casa com uma balança e eu te pedisse pra medir a massa de um corpo qualquer, sei lá, você ia dizer César, esse meu controle aqui mede, ele tem 5 gramas, 10 gramas. Eu iria entender. Tu forneceu simplesmente o módulo dessa grandeza física que é a massa. 5, que é o valor numérico, tá? Gramas que é a tua unidade. Definiu. César, qual é o tempo de aula hoje? Bom, são 15 minutos de aula, 17 minutos de aula. Entendeu, não foi? Defini. 17, valor numérico, minutos, unidade, o módulo 17 minutos. Você entendeu. Nas grandezas vetoriais isso não é possível. Quer ver? Você vai aplicar no seu quarto aí uma força de 10 newtons sobre a tela do seu computador. Aplique essa força. O que é que vai ocorrer com a tela aí? Você não tá sabendo responder, concorda? Você deve estar se perguntando. Bom, César quer que eu aplique essa força? Como? Exatamente. Você tá precisando de mais uma orientação. Então as grandezas vetoriais elas não são definidas simplesmente pelo módulo. Você precisa de mais alguma coisa. Essa alguma coisa tá aqui, ó. Módulo, direção e sentido. Se eu informar que tu vai ter que aplicar uma força sobre um corpo, uma força com essas características aqui, opa, uma força de intensidade 10 newtons, aí você pode, chega aqui comigo, aí você pode prever o que é que vai ocorrer. Não é isso? Você vai dizer, bom César, essa força foi aplicada na direção horizontal, foi, do sentido da esquerda para a direita também, e tem módulo 10 newtons. Aí você pode prever que ela provavelmente irá se movimentar da esquerda para a direita, a não ser se existir sobre essa região aí que ela está colocada um certo atrito. Ela poderia ficar parada, mas isso é papo pra depois. Atrito é depois. Por enquanto, defini. Mais algumas grandezas físicas vetoriais, bora lá. Força, velocidade, aceleração, impulso, quantidade de movimento, tudo isso a gente vai ver ao longo do curso. Fica tranquilo. Mas eu estou citando para que tu conheça já quais são as mais importantes. Normalmente em física, aquelas que dão mais dor de cabeça para tu são as grandezas vetoriais. Tá certo? Bom, deixa eu apagar aqui a tela. Chega aqui na tela comigo. Sistema Internacional de Unidades. Você precisa saber dessas grandezas com as suas respectivas unidades. César, preciso decorar? Precisa. Mas, César, porque, veja, esse novo ensino diz que a gente não pode decorar. Faça assim, você vai memorizar. Tira essa palavra decorar, mas você tem que saber. Tá bom? Então, ó, comprimento, metro, tá aqui, massa, quilograma, tempo, segundo, corrente elétrica, amperes, temperatura, Kelvin, não é Celsius, é Kelvin, tá? Quantidade de matéria, mol, intensidade luminosa, cândela. Em outras palavras, chega aqui comigo. Se alguém te pedir, resolva essa questão e dê a resposta no Sistema Internacional de Unidades. Opa, só pode usar essas unidades. Tá claro? Aprenda. Tem muito tempo. Aprenda. Comece agora a ter essas sete grandezas com as suas respectivas unidades. São as grandezas primitivas, tá? Da física. Com as suas sete respectivas unidades. Tá bom? Joinha. Bom, vamos fazer um exercício sobre esses três tópicos que nós vimos. Opa. Vamos lá. Primeiro exercício, questão da PUC. Vê lá. A tabela a seguir permite exprimir os valores de certas grandezas em relação a um valor determinado da mesma grandeza tomado como referência. Olha a tabela. Certo? E eu leio. Você olha essa tabela. Os múltiplos e submúltiplos decimais das unidades derivadas das unidades do Sistema Internacional, lembra quando eu disse que aquelas são as unidades primitivas, tá? Podem ser obtidos direta ou indiretamente dos valores apresentados e tem seus nomes formados pelo emprego dos prefixos indicados. São esses prefixos aqui. César, vou ter que decorar esses prefixos. Vai. Vai. Ao longo do ano, você vai conseguir. Você vai conseguir. Pessoal, rapidinho. Olha. Vê. Deixa desse trauma. Deixa dessa história de que eu não posso decorar. Esqueça isso. Você não pode achar que o ensino é decorar. É diferente, mas algumas coisas você tem que memorizar. Isso é óbvio. O que seria de um médico se ele não memorizasse certas coisas? O que seria de um advogado se ele não memorizasse determinadas leis? Impossível. Então você precisa memorizar. Agora, você não pode achar que o seu conhecimento será baseado só na memorização, tá bom? Mas acaba com esse trauma, com esse preconceito, por favor. Tá bom? Então volta aqui a tela. Assim, opa, desculpa, voltando. Assim, por exemplo, se a unidade de referência fosse um metro, teríamos 28 mil micrômetros, 28 mil micrômetros, dá 28 mil vezes 10 a menos 6. Volta rapidinho aqui, ó, vê que o micro equivale a 10 a menos 6, certo? Ou 0,028 metros. Considerando o Bell como unidade de referência, a expressão 0,13 MB vezes 0,5 NB sobre 2,5 KB é equivalente a... Vamos distrinçar, destrinchar, desculpa, isso daí. Então, ó, 0,13 MB é 0,13 vezes 10 a 6 tabelos, vezes 0,5 NB. Você vai olhar depois nessa tabelinha que eu vou enviar pra você, que a gente vai postar lá no site, tá, um arquivo. Então, é 0,5 vezes 10 a menos 9 B, dividido por 2,5 KB, 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 10 a terceira. É só você olhar depois a tabelinha, tá bom? Eu não vou ficar voltando, mas é só você dar uma olhada. Bom, efetuando os cálculos de 0,13 vezes 0,5, dividido por 2,5, a gente chega a 0,026. Vamos trabalhar os expoentes agora. Então, eu tenho no numerador multiplicação de potências com a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, ficamos com 10 a menos 3. Sendo que, no denominador, a gente tem 10 a terceira, certo? Esse 10 a terceira, quando vai para o numerador, ele fica 10 a menos 3 também. Então, você fica como o gabarito 0,026 vezes 10 a menos 6 B. Esse 10 a menos 6 B é que vale a 0,026 micro B. O que vai nos dar como resposta, retornando rapidinho, a letra B, 0,026 megabels. Então, pessoal, espero que nessa primeira aula, na verdade ficou parecendo essa parte final, uma aula de matemática, espero que vocês tenham entendido que a gente vai precisar medir as coisas, medir os fenômenos, mensurar os fenômenos, fica mais interessante falar assim, para que o curso transcorra normalmente. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.